Olha, neste sábado, 19 de março, a igreja celebra a solenidade de São José. Por isso, nós vamos conhecer um pouco mais sobre essa devoção na reportagem de Fernanda Lima e Cid Cleis Salles. A simplicidade é visível. A profissão também é a mesa do pai adotivo de Jesus. O carpinteiro José Max não esconde o quanto São José é presente em sua vida. O meu nome foi escolhido por feiras missionárias que faziam missão aqui em Sergipe, na época, em 1978. Consagrei a minha família a São José, até mesmo por escolher a profissão de São José para mim. Eu sou carpinteiro, trabalho na área da carpintaria. Modelo de pai, protetor da Sagrada Família, São José também foi escolhido por Deus para ser o patrono da igreja. Padre Jadilson esclarece um pouco sobre essa devoção tão importante para a igreja. Podemos dizer que São José é este canal que verdadeiramente nos leva ao filho, porque com o seu sim, ele então pôde abraçar, pôde entender aquilo que Deus estava lhe pedindo. O padre, que também é devolto de São José, relata sua experiência com este grande santo. Diante de algumas dificuldades que eu estava passando, eu me ajoelhava diante da imagem de São José e pedia a sua intercessão, pedia uma graça, pedia ali algo de imediato. Assim que eu pedia a São José, alguém me ligava. E quando me ligava, era então uma pessoa dizendo que aquilo que eu estava precisando, ali então estava resolvendo. Essa devoção tão simples e verdadeira alcançou a vida da Tatiane, que também contou com a ajuda de São José. São José, ele cuida dos trabalhadores. Eu sempre pedia a sua intercessão. Eu fiz os 30 dias, sempre rezando com muita fé. E aí no 30º dia da trintena, eu recebi a graça de um novo emprego. A obediência consiste em dar passos e acreditar que o caminho que Deus nos apresenta é bem melhor do que aquele que muitas vezes queremos trilhar. São José foi simples e se deixou ser conduzido pela humildade e fé. Música Música Música